Olá, olá! Então, vamos fazer mais um vídeo hoje. Eu cortei cabelo, deixei o cabelo bem curto. Esse é o corte de cabelo de verão. No inverno deixo crescer e no verão deixo bem curto. É por causa do calor mesmo. Aqui no Japão no verão faz bastante calor e no inverno faz bastante frio, então deixo bem curto no verão. Então, hoje eu fui correr um pouco agora à noite. Agora são nove e meia da noite. Então, eu gostaria de correr todos os dias, porque, sei lá, acho que estou ficando gordo, estou ficando completamente fora de forma. E preciso realmente fazer exercícios físicos, preferência todos os dias. Então, você está pensando no melhor horário. Qual é o melhor horário para se fazer exercícios físicos? E a minha conclusão é que o melhor horário mesmo é de manhã, logo após acordar. Acho que esse é o melhor horário para fazer exercícios físicos. O problema é que você precisa acordar mais cedo para poder, sei lá... Se bem que de manhã não dá tempo, né? Por exemplo, de correr 30 minutos, acho que não dá tempo. Mas acho que daria para correr uns 5 ou 10 minutos. Acho que isso é possível. Correr um pouco de manhã, fazer um pouco de flexões, sei lá, abdominais talvez. E depois tomar banho, né? Tomar banho todos os dias de manhã. Logo acordar. Logo depois de fazer exercícios. Preciso acordar mais cedo. Preciso acordar às, sei lá, 5 horas da manhã, né? Para fazer isso. Atualmente eu acordo 6 horas, 6 e meia. Acordo e já saio, né? Para ir para o serviço. Mas se eu for para fazer exercícios físicos, eu preciso acordar mais cedo, né? 5 horas ou pelo menos 5 e meia da manhã para fazer exercícios físicos. Porque preciso tomar banho ainda, né? Preciso ter tempo para tomar banho também. Então, eu estava vendo ontem, eu estava verificando na internet sobre esses exercícios físicos. E eu não sei exatamente que tipo de exercícios fazer. Primeiro porque eu não tenho nenhum equipamento aqui em casa. Eu não tenho nenhum peso, nada, barra, nada, né? Então, como fazer exercícios físicos sem ter nenhum tipo de equipamento? E os exercícios físicos tradicionais que eu achei na internet, né? Mas que todo mundo conhece, os exercícios tradicionais. Seria flexões, polichinelo, abdominais. E tem um que é chamado de, em inglês, é chamado de squat. E parece ser bom, né? Não sei como se fala em português, não serve tradução para português. Squat é para fortalecer as pernas. Você agacha, começa levantado e você agacha, como se fosse sentar, né? Mas sem atingir o solo. Você vai na posição como se estivesse sentado e depois levanta, né? E a chamada de inglês é a chamada de squat. E parece ser bom, né? É bom para fortalecer as pernas, né? E eu estava vendo no website do governo americano. Aliás, né? E aquele website fala que você precisa fazer dois tipos de exercícios. Exercícios de resistência e exercícios de força, né? Exercícios de... Atualmente, eu estou apenas praticando jogging. Apenas correndo. Mas correr não é muito bom, né? Correr é apenas resistência. Correr não fortalece o corpo, né? E... Não é bom, né? Isso. Você precisa fazer os dois tipos de exercícios, né? De resistência e de fortalecimento, né? Dos músculos. Não pode fazer só um ou só o outro, né? Precisa fazer os dois, né? Então... Correr é a melhor coisa para resistência. Mas para fortalecimento, você precisa de outra coisa. Então... Atualmente, eu estou fazendo flexões e flexões, mas flexões seria apenas para os braços, né? Abdominais é apenas o músculo. E agora eu preciso de alguma coisa para fortalecer as pernas. Eu estou pensando em fazer squat. Eu gostaria de fazer também barra. Em inglês você fala pull up. Mas eu preciso de um lugar, né? Porque aqui perto de casa não tem nenhum lugar onde eu posso fazer barra, né? Você vai fazer em árvore mesmo, né? Procurar alguma árvore que tenha um bom galho, assim... Se pendurar no galho e fazer barras. Porque esse parece ser o único lugar disponível para fazer barras, né? Aqui perto. Então... Não tem muito lugar para fazer barras. Esse é o problema, né? Eu não consigo fazer nenhuma barra esquerda. Quando eu era criança eu conseguia fazer algumas barras. Mas atualmente eu não consigo fazer nenhuma barra esquerda. Estou tão fraco nos braços. E... sei lá... Não sei se eu estou fraco. Hoje, por exemplo, eu fiz 30 flexões no chão, né? E... vamos ver, né? Flexões é uma coisa. Flexões... Eu estava vendo alguns websites. Eles recomendam fazer... sei lá... Alguns websites recomendam fazer... 100 flexões. O meu recorde... O meu recorde é de... Acho que eu fiz... Acho que eu cheguei a fazer 200 flexões. Nossa... Quando eu era jovem, né? Quando eu era criança... sei lá... 10... 10... 20 anos atrás. Esse é o meu recorde. 200 flexões. Mas hoje eu fiz só 30, né? Não consigo mais fazer mais que isso, né? Mas acho que... Fazer 200 flexões não é muito bom, eu acho. Porque é perda de tempo. Em vez de fazer 200 flexões... flexões normais... É melhor você colocar as pernas em cima de alguma coisa elevada. Por exemplo, uma cadeira ou qualquer coisa, né? Fazer menos flexões. Porque aí é... É mais rápido. E... Acho que fortalece... É... Fortalece mais, eu acho, né? Em vez de fazer flexões normais... No chão... Com as pernas no chão... Você coloca as pernas num lugar mais elevado. Em cima de uma cadeira ou em cima de qualquer outra coisa. Sei lá. Quanto mais elevado melhor, né? E fazer menos flexões, né? Porque aí... É mais rápido. E... Acho que dá mais resultados, né? Melhor do que fazer 200 flexões. 200 flexões não tem muito sentido fazer 200 flexões, né? Acho que é perda de tempo. Ah, o que mais? O que mais? É só isso? Um... Hum... Mas eu ainda estou procurando. Vendo na internet, né? Uma coisa que... Eu... Não... Sei lá. Não... Não... Não sou muito... Assim... Fico meio... Ah... Insatisfeito. Que a maioria dos websites que falam sobre exercícios físicos são escritos por amadores. São pessoas que praticam exercícios físicos, mas... Assim... São amadores, né? Sem nenhum conhecimento acadêmico, né? Conhecimento técnico. E... Eles escrevem textos completamente, sei lá... Sem... Sem lógica. Não tem aquele... Não tem uma argumentação lógica. Não tem raciocínio lógico, né? Eles falam... Faça isso, faça aquilo. Mas... Eles nunca param pra explicar por quê, né? Qual é a lógica? Qual é o raciocínio? Qual é o motivo? Qual é a base pra fazer um certo tipo de exercício? Por que esse tipo de exercício é bom, né? Por que fazer 100 flexões? Por que fazer 200? Por que esse número, né? De onde surgiu esse número? Você... Ninguém... Ninguém... A maioria das pessoas que escrevem esses websites nunca se preocupam em explicar o motivo. Porque eles não sabem, né? Porque provavelmente esse pessoal não sabe, né? São escritos por amadores sem conhecimento técnico. E... É difícil, né? Eu gostaria de encontrar um bom... Sei lá... Um bom website que fale sobre exercícios físicos. Mas que sejam escritos por especialistas médicos. Sei lá... Sei lá... Acho que... O melhor especialista mesmo seria... Seria médicos, né? Nessa área. São os médicos que mais sabem, né? Sobre o corpo humano, né? O que é bom e o que é ruim para o corpo humano. Que tipo de esporte. Que tipo de exercício físico praticar. Que... Seja bom para... Para os músculos. Para a saúde em geral, né? E... Mas... É... Esse é... Esse é um grande problema. Não consigo encontrar... Bons websites... Escritos por... Médicos. Ou pelo menos pessoas qualificadas, né? Ou pelo menos pessoas que tenham um pouco de... Raciocínio lógico, né? Que saibam argumentar e explicar os motivos, né? Por que... Por que um certo exercício é bom ou ruim, né? E... O meu raciocínio, por exemplo... O meu argumento para fazer exercícios de manhã... É que... No meu caso... Eu posso fazer exercícios físicos de manhã ou à noite. Não tenho... Só tenho duas opções. Não tem meio termo. Não tem como fazer exercícios físicos na hora do almoço, por exemplo, né? Eu preciso voltar para casa... Preciso tomar banho... Preciso ficar de roupa, né? Fazer exercícios... Vou suar bastante, então... Preciso... Poder... Poder... Tomar banho... Rapidamente, né? Depois... Logo após os exercícios físicos. E... Só pode ser de manhã ou à noite. Mas à noite... O corpo... O metabolismo do corpo... Ele abaixa, né? O corpo está se preparando para dormir. Então não é bom fazer exercícios físicos... Um pouco antes de dormir, né? Então melhor mesmo seria fazer de manhã, né? Esse é o meu argumento, né? Para fazer exercícios físicos de manhã, sempre. Esse é o melhor horário, eu acho. Pois é... Já são dez minutos. Vou acabar por aqui.